A gente tem cactos endêmicos, que eu até fiz tingimento com eles ali, eu tenho aqui, que a gente lançou agora, né, da Urumbeva, do cacto Zopunti elata, né, que é um cactos que tem aqui nessa região, que é o principal daqui, né. Então, a gente vai pesquisando tudo isso para que o novelo fique uma coisa assim, que a pessoa que compre, ela tenha essa consciência de que está levando um produto único, né, com cuidado, eu digo assim que eu fico preocupada com tudo, assim, não só do fazer o fio e o tingimento, mas a etiqueta, como a pessoa recebe, para que ela saiba que esse produto, ele é especial, né, ele é carregado de história, de significados, né.